No próximo episódio de Clube 57 Nós estamos presos Sem saber nem onde nem quando Eu posso desaparecer a qualquer segundo Vou mandar uma mensagem pro JJ Os rebeldes tomaram a central Repito, os rebeldes tomaram a central Confia no JJ Ele sempre encontra a maneira de vir me buscar Clube 57, novos episódios Hoje, nove e meia da noite Clube 57, novos episódios